Olá, continuando a análise das questões de direito administrativo do primeiro exame da OAB de 2011, prova elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, nós temos agora um probleminha que trata a respeito de concessão de serviços públicos. Para isso nós sabemos que temos que estudar a lei 8987 de 95, a lei que trata de normas gerais a respeito de concessão e permissão de serviços públicos. Vamos ver o enunciado dessa questão. Ao tomar conhecimento de que o serviço público de transporte aquaviário concedido estava sendo prestado de forma inadequada, causando gravíssimos transtornos aos usuários, o ente público, na qualidade de poder concedente, instaurou o regular processo administrativo de verificação da inadimplência da concessionária, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. Ao final do processo administrativo, restou efetivamente comprovada inadimplência e o poder concedente deseja extinguir a concessão por inexecução contratual. Qual é a modalidade de extinção da concessão a ser observada no caso narrado? Nós temos ali nas alternativas várias hipóteses de extinção do contrato de concessão previstas no artigo 35. Para nós respondermos corretamente esta questão, teremos que analisar o artigo 38 da lei 8987 de 95. Então, pela lei 8987 de 95, nós vamos ali no artigo 38 que trata a respeito de cada caducidade. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará a critério do poder concedente a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do artigo 27 e as normas convencionadas entre as partes. Agora, dê uma olhada aqui no parágrafo 2º do artigo 38. A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo assegurado o direito de ampla defesa. Então, nesse caso, pelas características apresentadas na extinção deste contrato de concessão, nós podemos afirmar que no probleminha nós temos que responder que é caducidade. Voltando aqui no problema, agora nós podemos analisar com calma. Então, nós estamos vendo ali que a concessionária está causando gravíssimos transtornos aos usuários. Então, nesse caso, o ente público instaurou um processo administrativo para verificar a inadimplência, a inexecução do contrato pela empresa concessionária, assegurando, como diz a própria lei, contraditório e ampla defesa. Então, nesse caso, a resposta que nós deveríamos marcar seria a alternativa B, caducidade. Encampação, como nós sabemos, é extinção antecipada do contrato de concessão por motivo de interesse público, que depende de indenização prévia e também de autorização legislativa. Então, nesse caso, no caso de encampação, não haveria a possibilidade de você responsabilizar a concessionária. Recisão, também chamada de rescisão judicial, ocorre quando o poder concedente, o poder público, não está cumprindo aquilo que prometeu no contrato de concessão. Então, nesse caso, a empresa concessionária irá até o poder judiciário para que um juiz determine a rescisão judicial. Também não é o caso deste quarto problema. E, finalmente, a última alternativa, a alternativa D, trata de anulação. Anulação, nós sabemos, é extinção antecipada do contrato de concessão por motivo de ilegalidade, que ocorreu durante o processo de licitação ou no momento da celebração do contrato. Então, da mesma forma, aqui o probleminha não trata a respeito de ilegalidade. Então, nós deveríamos marcar caducidade, alternativa B. Nesta quinta questão, também no primeiro exame da OAB de 2011, Fundação Getúlio Vargas, nós vamos encontrar o tema Consórcios Públicos. A ideia de consórcios públicos diz respeito a um acordo, aonde entidades federativas de natureza distinta, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, poderão contratar para a realização de objetivos e interesse comum. Vamos ver o enunciado da questão. A Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos e interesse comum. A respeito do regime jurídico aplicável a tais consórcios públicos, assinale a alternativa correta. Basicamente, para acertarmos esta questão, temos que analisar também o direito positivo. Vamos ver a alternativa A. É vedada a celebração de contrato de consórcio público, cujo valor seja inferior a 20 milhões de reais. Esta alternativa, na verdade, diz respeito ao contrato de parceria público-privada. O parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 11.079, de 2004, norma que trata de parcerias público-privadas, diz que é vedada a celebração de contrato de parceria público-privada, cujo valor seja inferior a 20 milhões de reais. Então, a alternativa A não diz respeito a consórcios públicos. Está errada. Alternativa B. Os consórcios públicos na área de saúde, em razão do regime de gestão associada, são dispensados de obedecer aos princípios que regulam o sistema único de saúde. Esta alternativa B também está errada. Os consórcios públicos devem acatar os princípios que regulam o sistema único de saúde. É o que diz a Lei 11.107, de 2005. Vamos examinar. Como nós podemos ver aqui na Lei 11.107, de 2005, que trata de consórcios públicos, o parágrafo 3º do artigo 1º diz, os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o sistema único de saúde, o SUS. Então, realmente, a alternativa B está errada. Alternativa C. É vedada a celebração de contrato de consórcio público para a prestação de serviços cujo período seja inferior a 5 anos. Esta alternativa C também está errada, porque esse dispositivo diz não diz respeito ao contrato de parceria público-privada. Também diz respeito ao parágrafo 4º do artigo 2º da Lei 11.079, de 2004. Não diz respeito a consórcios públicos. Finalmente, a alternativa D. A União somente participará de consórcios públicos, em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Vamos dar uma olhada no que diz a Lei 11.107, de 2005. Vejam o que diz o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 11.107. A União somente participará de consórcios públicos, em que também façam parte todos os estados em cujos territórios estejam situados os municípios consorciados. Ou seja, a alternativa D. É uma transcrição do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 11.107, de 2005. Desta forma, nós vamos aqui marcar a alternativa D como a alternativa correta. Nesta sexta e última questão de direito administrativo do 1º Exame da OAB de 2011, Fundação de Túlio Vargas, uma questão sobre responsabilidade extra-contratual do Estado. Antônio, vítima em acidente automobilístico, foi atendido em Hospital da Rede Pública, no município de Marazul, e por imperícia do médico que o assistiu, teve amputado um terço de sua perna direita. Nessa situação hipotética, responde pelo dano causado a Antônio. Então, nesse caso, nós temos que analisar a responsabilidade da pessoa jurídica, nesse caso, o município de Marazul, e também a responsabilidade da pessoa física, do agente público, o médico que atendeu a Antônio. Vamos ter que analisar, nesse caso, a regra geral de responsabilidade objetiva do Estado, que é o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. O parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal adotou como regra a teoria do risco administrativo, uma responsabilidade objetiva do Estado. A vítima não precisa demonstrar que houve dolo ou culpa por parte do agente público para conseguir a sua indenização. Bastará demonstrar o nexo de causalidade. A ação por parte do Estado foi determinante para causar um prejuízo no seu patrimônio. Diz o parágrafo 6º do artigo 37. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Voltando à questão 6, então nós vamos encontrar com uma alternativa correta, a alternativa B. O município de Mar Azul, a pessoa jurídica, responde objetivamente. E o médico, o agente público, responde regressivamente, em caso de dolo ou culpa. A alternativa B é a alternativa correta. Essas eram as seis questões que foram aplicadas no primeiro exame da OAB de direito administrativo. Até a próxima.